O que é a exposição de fotografia? O que é a exposição de fotografia? O que é a exposição de fotografia com o título África em Lisboa, apresenta ao visitante fotografias da autoria de Ana Carvalho, portuguesa a viver na Holanda, que captam aquilo que de africano tem Lisboa. Um tabu do Vibon, captado pela extraordinária lente de Ana Carvalho. Olá Ana, bem-vinda. Olá Ana, obrigada. É um prazer ter-te aqui. E eu estar aqui. Obrigado por estarem aqui. Ana, nós já falamos um pouco sobre esta exposição, mas de quem partiu exatamente o convite? Como é que foi o processo para que tudo isto se processasse? Bem, isso partiu de uma comissão de organização de eventos no âmbito da presidência portuguesa, e como sendo o Comitê Econômico e Social uma instituição europeia, então também tinha, de certa maneira, direito a apresentar uma proposta, e pessoas que eu conhecia no Comitê pensaram, onde eu já tinha exposto várias vezes, pensaram em mim e pediram-me uma proposta, e eu pensei nesse projeto que já, no fundo, já estava na gaveta já há muito tempo, à espera de sair. E eu pensei, bem, e como me disseram que o tema, um dos temas, ou pelo menos, era dada ênfase especial à África, eu pensei, então, nada melhor do que usar, então, essas fotografias, que eu tirei já, ao longo dos anos, eu acho que comecei em 2008, mais ou menos, até aos últimos tempos. No início foi o fascínio da cor, de certa maneira, portanto que, eu vivendo no estrangeiro, claro, isso também conta, não é? O facto de se eu vivesse em Lisboa, talvez nunca tivesse reparado, não é? Claro. Como as pessoas que passavam, portanto, havia um grupo de africanos que, de certa maneira, entre aspas, estacionavam, ou tinham um ponto de encontro lá que são Domingos. E eu vi que, várias vezes, várias visitas a Lisboa, que estavam sempre ali no mesmo sítio, mudando o tal tablo vivante, mas eu achei isso bastante misterioso, de certa maneira. E comecei a pensar, essas pessoas, onde é que vivem? Mas eu só as vejo aqui, eu não as vejo no metro, não as vejo... Eu achei estranhíssimo, assim, em grupo, de qualquer maneira. E comecei a ficar curiosa. E, portanto, começou tudo pela cor, pela ideia, pelo cenário, não é? Que parecia um palco. Depois, uma espécie de coreografia, portanto, havia várias artes envolvidas, não é? E pintura, não é? Essa cor, essa coreografia, quer dizer, em qualquer capital europeia, tu tens uma presença africana, que, pelo menos, na Europa Ocidental, tu vives perto da Amsterdão, por isso também existe, não é? Existe uma comunidade africana grande. Sim, sim. Claro, mas dispersa. Mas o que é que esta comunidade africana, nós dizemos africana como se a África fosse uma, não, mas de vários países, de várias culturas africanas. O que é que tem de diferente? Tem Lisboa, que não tem, sei lá, em Bruxelas, em Paris, em Amsterdão. Eu acho que, bem, para mim, nesse momento, o que me chamou a atenção é o facto de ser um ponto-encontro, não é? Portanto, quando eu voltava, sempre via um grupo de pessoas, portanto, ir e vir, havia um certo movimento e vida, etc. E isso é que, eu sabia que havia mais africanos na cidade inteira, não é? Mas o facto de ter só esse grupo aí, isso foi o ponto de partida. Depois comecei a ficar mais curiosa e mais atenta, e então comecei a fotografar também nas outras ruas, nas ruas de Lisboa, em geral. Agora, em relação a Amsterdão e Bruxelas, é diferente, eu acho, pelo menos nesses momentos em que eu fotografia. Mas tem que ver com a própria luz da cidade? Sim, claro, sem dúvida. Isso é, há esse contraste, há também a arquitetura, que é diferente, mas o facto de haver essa concentração ali, achei, é que eu achei mais interessante, não é? Mas foi o ponto de partida, como eu digo, para a minha curiosidade. E eu, que nunca esteve em África, de repente vi a África chegar a mim, de certa maneira. E mesmo esse tipo de fotografia, sempre gostei, de vários países da África, de Mali, não sei onde há cores muito fortes, sempre gostei dessas fotografias, e então tive a oportunidade de eu própria aproveitar e tirar essas fotografias. Mas, como eu digo... Diga-se, desculpa, desculpa. Não, é que... Isso foi o primeiro passo, e depois o passo seguinte foi a minha curiosidade em descobrir, ou tentar perceber, porque estavam ali, voltavam sempre para aquele sítio, e de onde vinham, etc. E qual era... Ficou o mistério para mim, e por isso eu, como fotógrafo, não podia fazer muita coisa, não é? Fazer um documentário, talvez, mas com a ajuda de alguém. Mas como não vivem em Lisboa, isso complica tudo, não é? Claro. Porque o interessante seria saber as histórias dessas pessoas, porque estavam ali, que expectativas tinham, tudo isso, isso ficou em suspenso. Depois surgiu a ideia de um livro, eventualmente. E nesse livro, então, entrariam essas fotografias, que é uma coleção enorme que eu tenho, e também as fotografias que fui tirando depois com africanos ou africanas, todos, na rua, normalmente, não é? Passear, trabalhar, sei lá, sentados nos cafés, etc. E isso começou-me a chamar a adição para ver, de certa maneira, tirar aquelas pessoas, que não eram as mesmas, eventualmente, evidentemente, para outros lugares, não é? Para ver essa dispersão, não é? Porque é vida, não é? É o dia-a-dia, etc. Olha, e a... Mas a dimensão, a dimensão como fotógrafo, não é? A dimensão visual desta presença africana em Lisboa, nota-se apenas na, sei lá, na cor? Nota-se no espírito que as pessoas transmitem quando se situam? Sim, claro. De frente, como é? Sim, o seu espírito... No primeiro grupo, como eu digo, era a cor, mas também havia uma certa tranquilidade, não é? Um certo à vontade, não é? Estavam ali sentados, podiam estar em casa, ou no pátio da casa, estavam ali totalmente... Era uma certa descontração, que me chamava a atenção. E o certo não havia muito, muito algazarra, muito barulho. Havia um certo silêncio, havia conversas, mas tudo assim, moderado, chamava a atenção isso. E, mas, isso era... Como eu digo, eu tenho sempre que saltar do princípio para o seguimento da história, que é que depois comecei... O que é que comecei a ver? Comecei a perceber, mas já sabia, mas comecei a ver melhor, de certa maneira, como fotógrafo. Música, por exemplo, não é? Também na rua, até uma das fotografias, é na saída do metro largo do rato, onde há um grupo a tocar. Há beira-rio, também de Cabo Verde, que havia lá um show muito interessante. Quer dizer, e nesse nível da gastronomia, a mesma coisa, começou-se a aproveitar cada vez mais essa influência, que é muito importante. Portanto, na minha opinião, é um enriquecimento cultural, em geral. É como um abrir-se da cidade, não é? Para... Que, no fundo, é como voltar para trás na história, não é? Que já houve uma abertura, depois houve um fechamento, e agora, de novo, abrir-se para o mundo, e, neste caso, a África. Lisboa, aquele quadro fabuloso, agora não me lembro do autor, acho que é um holandês, em que, do século XVI, é que mostra a cidade de Lisboa, com todas as... No fundo, foi a primeira cidade multicultural moderna, não é? Sim. Conduí a todos os continentes. Mas, olha, vamos mudar um bocadinho de assunto. Tu... Eu estive a ver a tua exposição com muito cuidado, até o texto, o belíssimo texto. Não sei se és tu que o dizes. Se é alguém em inglês. És tu que o dizes. Sou eu. Só atrevi-me. Sim. Está muito bem, está muito bem. Tu referes, a certa altura, que tentas, através destas fotografias, tentas partilhar com o visitante as sensações que tomaste, as sensações que experimentaste quando tomaste consciência daquela africanidade em Lisboa. Sim. Essas sensações, já falaste na cor, já falaste... Falaste um bocadinho das outras pessoas, a tranquilidade que elas transmitiam, mas tu, pessoalmente, dentro de ti, que sensações é que sentiste quando viste aqueles quadros, aquele estado de louvorão de que falas? Bem, a sensação era mais... A primeira coisa era um certo fascínio, depois curiosidade, era, como eu já disse, eu vi essas pessoas... Várias vezes que eu fui a Lisboa, sempre vi um grupo de pessoas, não eram sempre os mesmos, mas até pessoas... Eu até gostaria de ter ficado lá vários dias seguidos para ver esse movimento, não é? Desde em quando eu notava que havia pessoas, pelas fotografias, qualquer maneira, que voltavam no outro dia. Então, eu tenho a mesma pessoa em várias situações. Isso é muito interessante, não é? Portanto, dava-me a impressão que era um grupo. Isso, disseram-me que era mais... Outras pessoas que conhecem a África. Mas o facto de se vestirem dessa maneira, não é? A maneira como estavam vestidos, também havia uma mistura, uma mistura mais moderna, uma mistura... Mas era... Eu achei fantástico, como eu digo. Senti a África que não conhecia, não é? Claro. De certa maneira, era como... Eu criei sempre uma vontade de voltar e ver. No outro ano, quando ela voltava, deixa-me ir lá ver. Era interessante. Era como se houvesse vários episódios de uma história que eu não conhecia, no fundo, só que tinha que imaginar. Isso era interessante. Olha, nós já falamos do texto em inglês que as pessoas quando viam isto hoje na tal... Esta exposição era supostamente era para ser física, não é? Mas por causa da pandemia... Sim, sim, sim. Tornou-se uma digital. E tu, à medida que as pessoas vão fazendo scroll, vão vendo as fotografias, são acompanhadas da tua voz a ler um belíssimo texto. E tu tens este fascínio de ligar a imagem com a palavra. Exatamente. É interessante este jogo de ligar a literatura à fotografia. Sim, é para mim... É uma das suas fascínias. Sim, sim. É, porque eu, com a minha formação de tradutora, estudei literatura alemã e inglesa, e sempre tive essa ligação forte. E, portanto, depois surgiu a fotografia, mas num certo momento juntaram-se as duas através de uma revista de divulgação da literatura lusófona que eu tenho com o Harry Lemans, que é o tradutor, e meu marido, o tradutor da literatura lusófona. A Zucca Magazine. A Zucca Magazine. E aí, eu, de certa maneira, sem querer, juntei essas duas paixões, quase sem querer, digamos. Então, sempre eu tenho já uma coleção de citações, por exemplo, de Pessoa, de Água Lusa, de vários autores, é que eu junto fotografias minhas. Portanto, as frases é que me inspiram. E, aliás, e tens um livro publicado que faz exatamente isso, que se chama o livro, nós já falamos sobre ele. O Relógio da Alma, sim, sobre o livro de sossego, é a base, e então citações de livros de sossego que eu juntei fotografias, e, portanto, fotografias que eu já tinha, e então eu tenho que sentir, de certa maneira, o ambiente da frase para ir buscar a fotografia que eu acho que corresponde. Portanto, eu não vou fotografar a partir da frase, mas é o contrário. É o contrário. E tento que haja uma simbiose, não é? Claro que isso vai me entender. E uma, e aí é o meu estilo muito de sugestão, não é? Muitas fotografias minhas sugerem alguma coisa. Então é mais fácil de ligar uma frase, principalmente do Pessoa, eu dou muito bem com ele, que ele tem já, as frases dele já têm uma certa abstração. As frases. E eu vou, então, à procura também de uma fotografia abstrata que retrata essa abstração. Então é a dobrar, é uma abstração a dobrar, de certa maneira. E conhecemos como sugestão. Sim. Olha, diz-nos então como é que nós aqui em casa, fechados em casa, nós aqui em França estamos um bocadinho menos fechados, deve vir aí qualquer coisa muito má. Mas, diz-me como é que nós podemos aceder e visitar a tua exposição. Nós temos de ir ao site da... Do SESI Cultura Visit, Visit Culture ou qualquer coisa assim. Mas eu posso mandar outra vez se eu preciso. Pronto, então visite aí, Ana, obrigado, obrigado por teres falado connosco. Chegamos ao fim do nosso tempo. Pois é. quem nos ouve na rádio ou quem nos vê aqui no vídeo, visite então o site do Comitê Económico e Social Europeu e aí arranjará a maneira de aceder à exposição da Ana Carvalho online. Bem, não perca esta oportunidade e África e Lisboa, como a Ana nos explicou, vai de certeza que vai valer a pena ver. Obrigado, até à próxima. mas não se esqueça que ler, neste caso, visitar as exposições é o melhor método. Obrigado.